A lua voa, céu acima, despejando o prato em seu olhar Hoje um louco anuncia, que o show das estrelas já vai começar O tempo passa e veja só, nossa amizade é cada vez maior Vindo o mundo e nos ensina, mudar a escolha que ilumina Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói querido O velho oeste está mudado e a concorrência de amargar O seu gatilho já não brilha e o seu cavalo sempre lhe atrasa As gotas, cartas, cheiro e laço são só lembranças do passado Sem mais valor, quem não morreu Se o mundo é vivo, livre todo o seu Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói perdido As gotas, cartas, cheiro e laço são só lembranças do passado Tem mais valor, quem não morreu Se o mundo é vivo, livre todo o seu Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói perdido A língua voa até o acima Despejando o prato em seu olhar A voz de novo anuncia Que o show das estrelas já vai começar O tempo passa e veja só Nossa amizade é cada vez maior O vento muda e nos ensina Mudar a escolha que ilumina Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói perdido Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói perdido Que dor, que dor, meu herói querido Que dor, que dor, meu herói perdido Que dor, que dor, meu herói perdido Que dor, que dor, meu herói perdido